Sempre entreguei os meus caminhos ao Senhor, nele sempre esperei. É por isso que ao longo dos anos eu tenho alcançado dele inúmeros favores, incontáveis obras. Tenho conquistado as minhas vitórias, tenho tido grandes conquistas, porque a minha fé não está alicerçada em falas ou comportamentos humanos, mas única e exclusivamente na santa palavra de Deus. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet Thee for this happy morning. Jesus, to Thee be glory again. Word of the Father, now in flesh appearing. O come, let us adore Him, Christ the Lord.